Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacobi e olha o Alain dos Santos. Deve ter revoltado muitos bolsonaristas com a opinião dele sobre o 8 de janeiro. Olha, Eduardo Bolsonaro, Magno Mauta, deve ter visto o Alain dos Santos. Não, peraí, isso aqui é nosso aliado ou já virou comunista também? Vamos trazer aqui o que o Alain dos Santos disse, até explicar quais são as encrencas dele com a justiça para quem eventualmente não conhece, mas é um dos principais nomes aí que ajudou a fazer Bolsonaro chegar ao poder e depois que o Bolsonaro lá esteve, o Alain dos Santos foi assim, um aliado com Terça Livre, vídeo no YouTube, rede social, aí, enfim, acabou indo para fora do Brasil, está foragido a justiça, inclusive, teve as suas contas, as redes sociais banidas, mas vive participando de um podcast ou outro e circulou um vídeo dele aí que a gente vai aproveitar aqui, trecho, as falas, na verdade, do que virou matéria de um site. E também mostrarei aqui o pau quebrando na Argentina. O Milley assumiu por lá com medidas totalmente impopulares, desnecessárias, a pretexto de combater, digamos assim, de resolver uma crise, de combater a inflação, de não sei mais o que. Porque ele está piorando a situação e isso aí não é surpresa para ninguém. Qualquer um que via o que ele falava e que tinha, assim, um mínimo de noção das coisas, saberia que ele ia afundar de vez a Argentina, que já vinha muito mal, diga-se de passagem, porque aqui não tem que passar pano para o governo interior, não. O governo também era uma tragédia, que pegou uma tragédia e, assim, era um governo que se dizia de esquerda antes do Milley, outro que se dizia de direita, enfim, mas o sistema, o modelo econômico, vem sendo mantido com algumas diferenças e o povo insatisfeito elegeu o Milley. Meu Deus do céu, é um Bolsonaro piorado. E eu vou trazer, então, aqui a greve geral que está acontecendo lá, imagens. Mas antes, quero agradecer. Nós alcançamos 237 mil inscritos. Muito obrigado a todos vocês. Quem chegou e viu que não está inscrito, se puder, se inscreva, ativa o sininho, deixa like. Se gostar do vídeo, se não gostar, manda deslike, comenta, compartilha. Vamos trazer mais pessoas para cá, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Pessoal, vamos começar aqui falando do Alando Santos, bolsonarista, foragido da polícia. Ele acabou falando algo que vai na contramão da narrativa que muitos bolsonaristas radicais têm defendido, que é de que, uns defendem aí, não, que o quebra-quebra do 8 de janeiro foi causado por infiltrados esquerdistas. Aí tem alguns que têm até a narrativa, né, a ideia de que tinha gente da esquerda já dentro. Tem gente que acredita que o negócio foi quebrado de dentro para fora ou que esquerdistas entraram por trás, teve um acesso facilitado. Nossa senhora, é cada coisa. Aí o blogueiro Alando Santos, foragido da justiça, vai lembrar a matéria, negou a versão disseminada por bolsonaristas de que o 8 de janeiro foi causado pela ação de infiltrados de esquerda na manifestação. Disse ele, não tinha, respondeu categoricamente sobre a existência de infiltrados nos ataques a sé dos três poderes em Brasília. E disse mais, quem estava envolvido naquele quebra-quebra de modo intencional era a gente. Olha, confessou o Alando Santos. Não a gente, ele, que está nos Estados Unidos, mas gente deles, né? Isso aqui ele disse no dia 12 de janeiro no programa Os Felascast, transmitido no YouTube. Mas só passou a repercutir no X, antigo Twitter, nesta terça. E disse mais, é aquele tipo de baderna que a gente não quer ver. E aí vai falar mais coisas por lá, enfim. Questionado sobre o tema, Alando Santos afirmou não acreditar na conspiração de infiltrados. Para o bolsonarista, os ataques foram ações de pessoas fragilizadas e desesperadas que nesse estado tornaram-se suscetíveis a uma mentira. Disse ele, você inventa uma mentira, diz, vai lá, faz o que for possível e necessário que vamos salvar tudo. Toca o terror que nós vamos salvar o Brasil. Exemplificou o blogueiro sobre as movimentações do ataque. Segundo ele, os ataques seriam de responsabilidade de pessoas iludidas com a ideia de que, depredando os prédios públicos, os militares seriam acionados. Essa é uma versão que existe, né? De que, opa, vamos quebrar tudo aqui porque aí vai que o Lula aciona os militares, o GLO, e uma vez acionada GLO, os militares, então, tomariam o poder e tudo mais. Eu nunca acreditei nisso, é claro que você pode especular. Aí vai para o campo da imaginação. Alguém pode dizer, não, se o Lula tivesse acionado GLO, teria sim tido golpe. Não acredito. Primeiro que eu confio nas instituições. Inclusive o comandante do exército ameaçou prender Bolsonaro na reunião que o ex-presidente fez, ou então o presidente fez, com os chefes das Forças Armadas. O almirante lá empolgou com a ideia, o Garnier. Opa, estou aqui à disposição. Se precisar, presidente, o do exército, opa, se insistir, eu seria obrigado a prendê-lo e a conversa acabou. Então, eu sempre confiei nas instituições. Para mim, não tinha nenhuma, nenhuma chance de golpe. Agora, delírio golpista, muita gente pode ter. O próprio Bolsonaro, eu acredito que sempre teve. Se pudesse dar um golpe, daria. Mas o próprio Bolsonaro sempre soube que não tinha ambiente para isso, nem interno, nem externo. Aí, os seus apoiadores fanáticos, alguns iludidos que poderiam dar o golpe, outros apenas querendo quebrar as coisas, foram lá e fizeram aquilo, mas chance de concretizar um golpe, zero, zero. E o Alain, então, vai num sentido oposto, ao de alguns colegas de extrema-direita. A matéria vai lembrar, por exemplo, que alguns bolsonaristas, tipo o Magno Malta, que é do PL Espírito Santo, alegou em abril de 2023, portanto, três meses depois do acontecido, que a investigação sobre o 8 de janeiro deveria descobrir quem organizou a ação e quem são os infiltrados no meio dos manifestantes. O Eduardo Bolsonaro, filho de Jair, aliadíssimo de Anando Santos, também chegou a dizer, na época, há relatos de que houve infiltrados, pessoas filiadas aos partidos de esquerda. E agora? Sabe quando o Eduardo vai pegar o telefone e falar, ô Alain, o que é isso, parceiro? Não fala um negócio desse não, que você me desmoraliza por aqui. Mas a matéria aqui vai dizer, do Al, que o campeão, por espalhar essa narrativa, foi o Eduardo Girão, senador, que agora está no partido novo lá do estado do Ceará, mas outros também, tipo o Marcos Duval e o Marco Feliciano. Então, é isso. Certamente, muita gente ficou insatisfeita e revoltada com o Alain dos Santos. Pessoal, e assim, antes de fechar, a dúvida é, será que, tipo, o Carluxo vai partir para cima do Alain? Será que o Eduardo vai reagir? Ou vão passar pano? E o Paulo dos Santos pode falar o que quiser, que ele tem crédito com a gente. Vamos ver. Bom, e assim, ele é um dos alvos aí dos inquéritos no STF, por propagação de desinformação, a mandado de prisão preventiva. Se ele pisar no Brasil, é preso imediatamente. Existe uma ordem de extradição que não é cumprida, mas, enfim, o Brasil, em alguns momentos, chegou já a negociar os Estados Unidos, que é que o Brasil mande para fora algumas pessoas aqui, vinculadas à Rússia, enfim, o Brasil tenta negociar, tem gente que nega que não existe essa negociação, mas ele está lá foragido da justiça, porque é, sim, alvo aí de mandados de prisão. Pessoal, vou falar aqui rapidamente da greve geral na Argentina. Diz uma matéria aqui, milhares de pessoas se reunindo nas intermediações do Congresso da Argentina para participarem da greve geral convocada pela CGT. E vamos ver aqui as imagens. Olha, é muita gente, muita gente mesmo, assim. Isso aqui é uma lição para nós no Brasil. Na Argentina, vamos chamar de esquerda, consegue ainda mobilizar pessoas, consegue levar a gente para a rua. A gente foi puxar no histórico recente aqui, isso aqui não, a gente não deve negar, porque ignorar isso não vai ajudar em nada. Mas a esquerda tem sido um fracasso de levar pessoas às ruas. O governo Bolsonaro estava aí, conseguiu aprovar a privatização da Eletrobras, conseguiu vender um monte de refinaria, gasoduto, oleoduto, aprovou a reforma da Previdência. Ah, mas é porque teve coisa que foi aprovada na época da pandemia e não podia ter aglomeração. Olha, mas mesmo assim, a esquerda no Brasil parece estar anestesiada, parece que está, enfim, nesses dias agora eu li que a CUT, se entraram com os trabalhadores, estava fazendo uma manifestação, acho que em São Paulo, contra medidas do governo Millet e no Brasil, aprovaram recentemente a reforma trabalhista e ficou por isso mesmo, faz um protestinho, nota de repúdio. Vamos fazer uma notinha de repúdio aqui. Então a esquerda no Brasil, francamente, olha, me perdoe a palavra aqui, mas está morrendo, está morrendo, simplesmente perdeu a capacidade de se indignar, de se revoltar e agora está aplaudindo arcabouço fiscal só porque é o governo Lula, porque se fosse esse arcabouço no governo Bolsonaro e olha que o Guedes está elogiando o Haddad, muita gente que agora está passando o pano estaria criticando, porque no governo Bolsonaro pelo menos criticava. Aí agora a gente vê desenvolvimentista que participa de programa uma conexão, vou nem falar o nome aqui, mas dá até vergonha comemorando investimento mínimo de 0,6% do PIB e vai ter comemorando não, mas é que o déficit zero, não sei mais o que, e passando o pano e está lá agora. Então, na Argentina, não. Lá o governo Milley mal assumiu greve geral, povo insatisfeito, porque o trabalhador já está sofrendo muito lá por conta de governos desastrosos antes do Milley, mas espera aí, vai falar, não, mas isso aqui também não vamos aceitar, não, a gente quer mudança, quer, mas para pior, não. Então, o povo da Argentina deu uma resposta, vejam só a quantidade de pessoas que foram às ruas contra, vamos chamar de desgoverno Milley, sim, é um desgoverno total, um tresloucado que eu, quando vi a campanha, falei, não é possível que vão eleger o Milley, elegeram? Como eu não quis acreditar que fosse eleger o Bolsonaro em 2018? Elegeram, e por pouco não reelegeram em 2022. Olha a quantidade de gente. isso aqui ainda não estava no auge do evento, e isso aqui ainda não estava no auge do evento, repetindo, porque eu coloquei o notebook na frente, o microfone aqui, eu conheço esse local, certamente as ruas laterais também estavam tomadas, e certamente muito mais pessoas chegaram, e para causar polêmica, inclusive, o governador da província de Buenos Aires, que é o Axel Kicillof, ele também participou, vejam só, ele estava lá como manifestante no meio do povo, ele que então, vem se destacando como uma das figuras para fazer, e já faz oposição ao Milley, mas, quem sabe, já pensando numa próxima eleição, ou, eu acho que o Milley não aguenta, vai cair antes, aí, enfim, o que vai acontecer por lá, só Deus sabe. Então está lá, um peronista participando no meio do povo, dessa greve geral na Argentina, vamos ficar atentos, ao que acontece, principalmente aqui, mas também nesse país vizinho, país irmão, que a gente torce, para sair dessa crise, porque, eles em crise, isso é ruim também, para o Brasil pessoal. Bom, então é isso, eu fico por aqui, quem puder, espalhe o vídeo, compartilhe, vamos trazer mais pessoas para cá, porque aqui nós lutamos, por um Brasil melhor. Valeu gente, até mais.